E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, novamente do canal Padial Jiu-Jitsu. Uma grande personalidade do Jiu-Jitsu, uma pessoa que eu admiro muito. Já venho querendo ter esse bate-papo, vamos chamar de bate-papo, não de uma entrevista há algum tempo já, que é o Pedro Valente. Também, sem deixar de falar dos irmãos dele, o Guilherme, o Joaquim, que aí em Miami, eu diria que nessa região aí da Flórida, lá perto de Miami, eles administram, tocam uma academia fantástica aí já, mais de 20 anos, eu acho, com grande sucesso. Então, aqui a gente vai bater esse papo sobre filosofia, defesa pessoal, sempre dentro do tema Jiu-Jitsu. E eu também quero extrair aqui um grande diálogo aí, uma conversa boa, buscar as histórias do grande mestre Hélio Grecia. Então, para esse bate-papo aí, vamos começar pelo aquilo que eu acho que, vamos dizer assim, os alicerces do Jiu-Jitsu são de qualquer arte marcial, que são as questões filosóficas. Para mim, no meu conceito, eu acredito que o Pedro deve compartilhar disso, que sem uma fundação, uma filosofia bem construída, a arte marcial pode ser um problema sério, uma arma perigosa. Então, eu vi que acompanho, sou grande fã, acompanho aí a codificação que eles fizeram. Eu também não conheço bem, eu quero hoje aprender aqui. Então, eu queria que ele contasse o que eles fizeram aí em Miami, na academia deles, como é que eles fundamentaram isso e tudo mais. Pedro, por favor, assim, a tua saudação inicial e vamos nesse papo aí. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui desse famoso canal, que traz informações tão valiosas sobre o nosso Jiu-Jitsu. Você também é alguém que eu acompanho na internet há algum tempo. Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente quando você esteve aqui em nossa academia. Foi um grande prazer te receber, a sua esposa. E, realmente, nós somos entusiastas do Jiu-Jitsu, partidários do Jiu-Jitsu. Nossa academia aqui já está fazendo 26 anos, que foi quando eu me mudei para os Estados Unidos, em 1993. Vim estudar na Universidade de Miami, mas já no mesmo ano o Royce venceu aquelas lutas no primeiro UFC, organizado pelo irmão dele mais velho, o Roryon, que sempre me apoiou muito na minha jornada aqui, porque ele estava aqui nos Estados Unidos também. Então, eu recebi o apoio dele para começar a dar aula. Eu já havia sido preparado no Brasil pelo nosso saudoso grande mestre Hélio Greice, que treinou a mim e aos meus irmãos desde a mais tenra infância. Já havia sido professor de nosso pai, de nosso avô. Então, nós já na terceira geração, pudemos aprender com ele, não só o Jiu-Jitsu, mas como ensinar o Jiu-Jitsu. Eu fiz o curso de professor de Jiu-Jitsu, porque antes de me mudar para Miami, eu perguntei a ele como que eu vou continuar treinando, se lá não tem academia. E ele me disse, bom, você vai dar aula. E eu não podia imaginar que, alguns meses após a minha chegada, ia acontecer o UFC, que celebrizou o Jiu-Jitsu aqui. E já na universidade, alunos da universidade começaram a me perguntar sobre o Jiu-Jitsu. Eu andava com a camiseta da Academia Greice. Então, aí eu comecei a dar aula para um, para outro, amigos, alunos. E esse foi o meu início. E desde então, nunca paramos. Eu montei um clube na Universidade de Miami, inicialmente. Também dava aulas num galpão, porque na universidade eu só podia dar aula para os alunos e professores da universidade. Então, num galpão bem pequeno, eu comecei a dar algumas aulas coletivas, para amigos, e aquilo foi crescendo. Depois, em 98, mudei para uma academia oficial, já estabelecida, um estabelecimento comercial. E em 2003, mudamos para uma maior, até que em 2017, nós completamos, nós realizamos o nosso sonho, que era a construção de um edifício para a preservação do conhecimento do Jiu-Jitsu. Então, o nosso edifício, a nossa matriz Valente Brothers, Headquarters, como nós chamamos em inglês, é um edifício que nós construímos para o ensino do Jiu-Jitsu, para o ensino do Jiu-Jitsu integral, isto é, a parte técnica de luta, de defesa pessoal, de combate, mas também a filosofia do Jiu-Jitsu. Então, nós temos uma biblioteca extensa, com livros do Japão, livros diversos sobre esse assunto, sobre o Jiu-Jitsu. Nós temos um museu, um pequeno museu, para contar a história do Jiu-Jitsu, desde o início, desde a sua pré-história, eu diria assim, passando pelo Japão, pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Brasil, toda essa história fantástica que nós conhecemos. E eu sei que você também é um pesquisador, faz um trabalho extenso sobre a história no seu canal, já discute esse assunto há anos. Eu sou um entusiasta, entusiasta, entusiasta. É, eu também, nós dois. Então, eu também me sinto um entusiasta, então tenho muita vontade de trocar ideias com você, porque tenho certeza que esse intercâmbio vai ser muito valioso. Ô, Pedro, você sabe uma coisa, me deu um flash aí, um insight esses dias aí, e você falando de data, né? Eu acabei passando uma temporada nos Estados Unidos, fui estudar e tal, e estudei em Fort Lauderdale, perto aí, talvez, onde você estava. E aí eu pensei, pô, e eu acabei indo numa academia de Jiu-Jitsu, um dia, e falei para o professor que eu não me recordo quem era, eu até gostaria de descobrir quem era. Ele falou assim, olha, eu queria treinar ele. Eu falei assim, ah, pode vir, mas eu não tenho kimono. Eu falei assim, não tenho kimono para me emprestar, pelo menos uma aula. Aí o cara fez cara feia e tal, e eu acabei não indo. Aí eu pensei, pô, se eu tivesse ido naquela aula... Em Miami ou em Fort Lauderdale? Eu acho que é perto de Fort Lauderdale, uma região ali. Aí eu pensei, pô, se eu tivesse ido nessa aula, talvez eu nunca teria ido embora dos Estados Unidos. Se eu tivesse conhecido vocês aí nessa época. Porque eu sou um cara que dou aula de Jiu-Jitsu, mas não quis nunca viver de Jiu-Jitsu. E para mim é porque eu também quero ter a minha aula. E aqui em Santa Catarina, a gente tem um cenário de Jiu-Jitsu esportivo. Então, assim, eu tendo a minha academia, o meu grupo, eu conduzo a aula como eu acho que tem que ser. E a visão, essa era a visão do Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu acreditava que o Jiu-Jitsu não deveria ser o nosso meio de sustento. Ele achava que isso poderia, de alguma forma, comercializar a coisa e torná-la menos, vamos dizer assim, menos pura na sua essência. Quando o professor tivesse ali uma dependência financeira naquele trabalho. Então, apesar do Jiu-Jitsu hoje em dia ser a nossa profissão, o nosso ganha-pão, nós nos esforçamos muito para nunca deixar que esse lado comercial, de alguma forma, possa interferir na pureza dos nossos ensinamentos. Eu queria gravar um vídeo no canal sobre esse tema, porque eu também tive esse pensamento esses dias. Porque antigamente, imagino lá antigamente, não estou nem falando agora na era brasileira, você não daria aula, não passaria o conhecimento da arte marcial para qualquer um que batesse na sua porta. A quem é que você escolhesse? Então, você, por exemplo, fazia uma análise do sujeito, ou ele era da sua família, ou você tinha que ver quem ele era. Fala, tudo bem, você vai ser abençoado com meus ensinamentos. Hoje não, o cara bate na sua porta e ele entra. E dificilmente você vai dizer não para ele. Aí você tem um período que ou ele se adapta aos seus métodos, à sua academia, ou ele vai embora. Você sabe que na Kodokan, desculpa te interromper, mas na Kodokan original, da mesma forma que você, para entrar em uma universidade nos Estados Unidos, você precisa aplicar e ser aceito, preencher um formulário de aplicação com vários requisitos, para você entrar na Kodokan, no início do século XX, você tinha que também preencher uma aplicação e ali dizer as suas intenções e tudo. E aí eles iam examinar e decidir se eles se aceitavam ou não. É, fabuloso. Fabuloso, porque, poxa, nós estamos falando não apenas de um ensino de algo assim, estou falando de uma arma, de uma arte marcial, ou um elemento de transformação para o bem ou para o mal. Porque a gente já sabe que muitas pessoas conduziram para o mal também. Então, é complicado. Como também acho que, para formar um faixa preta, deveria ser feito um comitê, por exemplo, o meu aluno aqui de Santa Catarina deveria ser submetido a um comitê. Vem cá, analisa aí o meu sujeito aqui e vê o que vocês acham. Porque... Isso nós temos na Valente Brothers. Isso é fantástico. A nossa organização, os candidatos para a faixa preta precisam se apresentar diante de um comitê, dos nossos faixas pretas. Nós, hoje em dia, já temos quase 100 faixas pretas. Normalmente, você tem 50 faixas pretas numa sala e você ali passa por um exame. E é um exame para valer mesmo. Não é uma simples cerimônia, não. É figurativa, não. É um exame para valer e muitos não passam. Quando o aluno presta o exame, que é teórico, filosófico, mas também prático. Ele precisa mostrar as habilidades de luta dele ali. Não é fácil. Ele não sabe exatamente o teor do exame, porque na hora ali ele vai ter que enfrentar o exame sem nenhum conhecimento prévio. E aí, depois que ele sai, há um voto. E é uma coisa democrática. Então, mesmo eu, como cabeça da Valente Brothers, junto com meus irmãos, eu, às vezes, voto para o cara passar e o cara não passa. E, às vezes, eu voto para o cara não passar e o cara passa, porque é um processo... Do comitê. É um processo democrático ali. Do comitê decide. E o voto é soberano. E isso é uma coisa muito boa, porque nós nos envolvemos... Exato. ...com os nossos alunos. Exatamente. ...emocionalmente. Se tornam nossos amigos, nossa família. Então, como é que a gente vai poder julgar isso de forma objetiva? É muito difícil. Você fica com pena do... É difícil você fazer isso com um amigo, com um familiar. Então, esse comitê é muito bom por isso, porque aí sai das suas mãos, até das minhas mãos, e é uma decisão do comitê. Então, esse exame de faixa preta foi algo que nós implantamos já há muitos anos e com muito sucesso. E algumas outras organizações depois começaram a fazer isso também. E isso nos enche de orgulho. Que bacana. Porque é algo que no jiu-jitsu não se fazia. É. Eu diria assim, eu acho que não cabe também um julgamento para o jiu-jitsu, porque acho que o jiu-jitsu ainda está em construção das suas organizações. Porque tem claramente uma organização bem fundamentada e organizada para fins esportivos. Mas como gerência em geral, esse universo do jiu-jitsu, eu acho que estão engatinhando, na minha opinião. Então, eu acho que cada um está fazendo o seu serviço à parte. Cada um que tem a sua organização como a de vocês, vão atrás de se organizar, como uma empresa faz. Aí eu queria tentar pegar esse gancho para a gente partir para a questão filosófica, que eu queria que você falasse do código 753, explicasse aqui para o pessoal como é que você pensou nisso, é algo que você realmente só juntou alguns fundamentos que você conhecia daqui e dali, ou é algo que você passou anos criando. Nos conte sobre isso e imagino também que você foi atrás disso para também estruturar tudo, porque isso tudo não veio de mão beijada. O grande mestre Hélio ensinou muita coisa, mas essas codificações todas não eram feitas, não é, Pedro? Então, o código 753 ele é fruto de todo o conhecimento filosófico que nós adquirimos, tanto do nosso pai, o grande mestre Pedro Valente, quanto do nosso professor de jiu-jitsu, o grande mestre Hélio Greice. Nós nos sentimos, meus irmãos e eu, foram privilegiados de poder ter aprendido jiu-jitsu diretamente com o grande mestre Hélio Greice e também, além do jiu-jitsu, além da parte técnica do jiu-jitsu, de combate, termos aprendido a filosofia do jiu-jitsu, que, claro que foi aprendida no tatame, mas principalmente na sala de estar, na sala de jantar. Nós tivemos esse acesso à intimidade do grande mestre Hélio Greice por causa da relação tão próxima de amizade, de afeto que ele tinha com o nosso pai. Então, esse conhecimento que nós adquirimos, esse conhecimento filosófico, ele foi fundamental, porque o grande mestre Hélio Greice, ele era muito interessado na arte de viver, de viver bem. Ele buscava a excelência na arte de viver. Ele buscava a evolução física, mental e espiritual. espiritual. Ele sempre, isso, na minha opinião, influenciado por essa filosofia do jiu-jitsu, ele sempre buscava a melhor forma de fazer. Seja lá o que fosse que ele fizesse, ele queria fazer da melhor forma. Pedro, só interrompendo, você usou uma palavra evolução espiritual. Eu gosto desse tema porque você acredita que esses grandes mestres, a exemplo do mestre Hélio, eles acabam tendo esse caminho em comum de buscar uma evolução espiritual. Até chega a ser um contrassenso, o cara passa a vida como lutador de uma arte marcial e depois ele vai se espiritualizar. E a gente vê isso desde o Musashi ou antes de Musashi e tudo mais. Na filosofia oriental, era importante a busca desse equilíbrio, principalmente para o lutador, para o guerreiro. Ele deveria sempre buscar o equilíbrio através do conhecimento espiritual. No Japão, eles também se especializavam em artes, na caligrafia, na pintura, na música. Então, isso era importante para o samurai. E o Hélio Grace, poucos sabem, quando ele era mais jovem, ele tocava violão. Ele era uma pessoa que tinha esse outro lado também. E essa questão da evolução espiritual era muito importante para ele. Ele acreditava muito em karma. Ele acreditava que tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, elas têm uma consequência, boa ou ruim. Então, ele buscava sempre ser uma pessoa melhor e fazer o bem. Isso era uma preocupação muito grande dele, principalmente quando eu conheci já no final da vida. Então, nós tivemos esse privilégio de aprender essa filosofia e aí organizamos o Código 753 para poder passar isso para os nossos alunos. Nós estudamos em universidades americanas, fomos influenciados por esse meio acadêmico e achávamos que poderia haver uma forma mais organizada de ensinar isso como consideramos que isso é parte do jiu-jitsu. Nós queríamos ensinar isso na academia aos nossos alunos. Então, organizamos o Código 753 que é uma síntese da filosofia que nós aprendemos. E eu não posso deixar aqui de citar o grande mestre Carlos Greis, que era o mentor filosófico do irmão, porque ele estudava ali, era um sábio. Então, ele tinha uma biblioteca extensa, leu sobre diversos assuntos e conseguiu juntar esse conhecimento e ensinar ao irmão e a outros membros da família dele uma filosofia fantástica. E o grande mestre Helio Greis sempre deu esse crédito ao irmão, que foi a grande fonte de conhecimento com quem ele aprendeu. A gente sabe, ou pelo menos há esses relatos de que a associação do mestre, do grande mestre Carlos de Helio ao japonês, até a nomenclatura, eles queriam dissociar um pouco, ou totalmente. Você vai me confirmar ou não. Mas a pergunta nem é nesse caminho. Mas puxando esse gancho, eles estudavam alguma coisa vinda do Japão, tanto na área filosófica, ou eles buscavam mais conhecimento além do que já tinha sido dado a eles, japonês, eu digo, no caso. Olha, eu não tenho como dizer para você isso, a não ser a minha dedução. Eu não vi, eu nunca vi esse estudo, mas eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Tipo assim, um livro na mesa, um dia você viu lá, um livro sobre... Não, não, isso que eu estou dizendo, isso não, eu não vi, eu não posso te dizer que eu vi. A única coisa que eu vi é que o grande mestre Helio Gracie, ele guardou os artigos, jornais, todos que saíram, todos que ele conseguiu juntar sobre a trajetória dele no jiu-jitsu, desde 1931, que foi quando ele começou, quando o nome dele sai no jornal pela primeira vez em relação ao jiu-jitsu, foi em 1931. Desde então, ele juntou e guardou, e sempre com o interesse que a história não fosse contada de forma equivocada. E ele guardou tanto da imprensa a favor quanto da imprensa do contra. Ele tinha esse compromisso muito grande com a verdade. Se ele tivesse o interesse em esconder, como alguns dizem, ele não teria guardado tudo isso. Hoje em dia, há o acervo na Biblioteca Nacional, mas naquela época a gente não sabia que isso ia ser disponibilizado. Então, ele guardou e ele deixou para a gente. Então, ele queria que a história verdadeira fosse contada. E dentro desse acervo eu encontrei alguns artigos. Tem um do Lefkari O'Hern, que ele escreveu, se não me engano, em 1891. Lefkari O'Hern era um americano, jornalista, que vivia no Japão. E o Jigoro Kano pediu a ele para escrever um artigo para os... meios de imprensa internacionais sobre o Jiu-Jitsu. Então, ele escreveu esse artigo e esse artigo foi traduzido por um jornal no Brasil na década de 40 e estava lá guardado no acervo do grande mestre Hélio Greci. E é um artigo que explica bem a questão filosófica do Jiu-Jitsu. Agora, você tem razão, eles eliminaram completamente a nomenclatura japonesa, os costumes japoneses, e eu tenho algumas teorias em relação a isso, as razões que levaram a isso e como nós consideramos que essas razões já não existem mais, que isso faz parte do passado, nós decidimos em nossa academia reproduzir muitos desses elementos que nós consideramos muito positivos e temos a certeza que o grande mestre Hélio Greci não teria nenhuma restrição a isso, tanto que nós já estávamos fazendo isso quando ele ainda era vivo e ele sempre nos apoiava em tudo que nós fazíamos. Pedro, você acha que essas razões eram por motivos da guerra, da Segunda Guerra Mundial, coisas do tipo? Eu acho que essa é uma das razões. Eu acho que tem duas razões. Houve uma ruptura dos irmãos Greci com os japoneses. Certo. Essa ruptura pode ser estudada e as razões podem ser debatidas. Acho que houve uma ruptura, isso é um fato, não há dúvida. E eu considero que essa ruptura ocorreu por duas razões. Inicialmente, a guerra realmente criou uma situação muito difícil, porque o Japão era visto como inimigo. Então, você ser um professor de uma arte japonesa em meio a essa guerra era complicado e o Brasil estava do outro lado. inclusive, há um artigo que saiu na década de 40, onde o Hélio Gracie tenta explicar que, apesar do jiu-jitsu vir do Japão, que o jiu-jitsu não era privilégio dos japoneses e que os americanos poderiam aprender o jiu-jitsu, que todos poderiam aprender o jiu-jitsu. Então, ali, nesse artigo, nós já podemos sentir quase que uma necessidade que eles tinham de desassociar a imagem deles do Japão. Porque, se você olhar a década de 30, eles sempre falam da arte jitônica, eles sempre dão muito crédito ao Japão, se dizem representantes da luta japonesa e isso, na década de 40, é que muda. E aí, eu acho que essa razão da guerra é importante e a outra razão é porque os japoneses começam a apresentar o jiu-jitsu de uma outra forma. já dentro dos jitames como jiu-jitsu. E essa nomenclatura, jiu-jitsu, é difícil da gente utilizar porque de que jiu-jitsu nós estamos falando? Do que é praticado hoje, do que foi praticado na década de 40, do que praticado na época de Jigoro Kano? Que jiu-jitsu? É o jiu-jitsu da confederação? Então, às vezes, a pessoa fala que os gregos faziam jiu-jitsu, não é jiu-jitsu. Isso é complicado. Eu tenho minhas teorias sobre isso e eu acho que o nome mais apropriado do que nós fazemos dentro do método que a academia e a igreja se implantou é jiu-jitsu e não judô. Porque o judô está muito associado ao método de ensino da Kodokan. Eles não seguiam esse método. O próprio Kondikoma, quando deixou de seguir esse método, também chamou de jiu-jitsu. Aí pode dizer não, mas é porque o nome jiu-jitsu era mais popular. está bem, mas eu considero que o jiu-jitsu, acima de tudo, ele desenvolveu o método de ensino. Então, quando você estava dando aula dentro daquela metodologia, você estava fazendo o judô Kodokan. Agora, quando você está ensinando a luta, mas sem seguir aquela filosofia, ou vamos dizer, aquele método, aquela metodologia desenvolvida por jiu-jitsu, aí você estava fazendo jiu-jitsu, que é o nome genérico para a prática da luta, sem o código da Kodokan. Então, eu considero que o que eles faziam era jiu-jitsu e, no início, eles davam muito crédito ao Japão e, depois, isso diminuiu por essa ruptura. Então, a segunda razão que eu acho que é mais importante é essa, porque eles discordavam desse método, das regras, principalmente, que eles achavam que não favoreciam a eles, porque eles eram especialistas na luta de chão e as regras levavam a coisa mais para a luta em pé. Então, eles se sentiram prejudicados, não aceitavam isso, já sentiam que estavam estabelecidos no Brasil há muito tempo e não queriam aceitar essa mudança, porque eles viam isso como uma mudança, porque não foi o que eles aprenderam. É importante frisar isso, não foi o que eles aprenderam. O que eles aprenderam era feito de outra maneira. então, eles ficaram revoltados com isso e, a partir desse momento, houve essa ruptura, eles não faziam parte do judô e, por isso, até eram críticos ao judô e, para se afastar, isso é natural, quando você quer se afastar de alguma coisa, você para de fazer qualquer coisa que possa lembrar aquela prática que você está combatendo e eles, naquela época, combatiam o judô. Perfeito. Pedro, eu anotei aqui uma pergunta que também acho interessante. Como é que você vê hoje a arte marcial no mundo moderno, no mundo que busca a paz, que busca uma evolução espiritual, a gente ensinar uma luta, uma arte de guerra e também vamos se defender contra a arma de fogo? poxa, a gente não está caminhando para um futuro de repente maravilhoso sem a existência de arma, utópico, mas beleza, vamos tentar. Então, como é que você vê esse cenário? Porque, às vezes, você sabe, eu comecei aos quatro, cinco anos, eu nem tenho bem essa ideia se foi em 81, 82, quando eu comecei e eu amo o jiu-jitsu e o jiu-jitsu não tem nada a ver com luta para mim, tem a ver com uma paz, um equilíbrio, outras coisas, menos luta. Então, para mim, ela tem essa razão. Mas o cara que começa hoje acho que vem aqui para lutar, né? Como é que você vê isso? Como é que a gente encaixa isso para o povo em geral? Excelente pergunta. Eu acho que com a evolução espiritual vem o sentimento de paz, a pacificação da espécie. Isso é fundamental. Mas isso não apaga a nossa natureza humana, o nosso instinto. Nós somos animais, mamíferos, com a nossa inteligência, é claro, mas ainda temos alguns instintos. Se você olhar os mamíferos, qualquer um deles, você pode observar que eles têm uma técnica de luta instintiva. Você já viu uma girafa brigando? Proteção da vida. Você já viu. A girafa usa o pescoço para dar um tapa. O canguru dá soco, chute. os felinos usam as garras, os caninos usam os dentes, o cavalo dá o coice. E todo cavalo sabe dar coice sem tomar aula de defesa pessoal. Da mesma forma que a natação também é instintiva para a grande maioria, não vou dizer todos, porque há exceções, mas a grande maioria dos mamíferos. Você joga um mamífero na água, ele sabe nadar. O ser humano perdeu isso pela inteligência, pelo desenvolvimento da inteligência, perdeu esse instinto. Porém, como Abraham Maslow explica, na pirâmide da hierarquia das necessidades humanas, ele explica que o instinto da autopreservação é fundamental. Ele é uma necessidade humana, uma das mais importantes. E para o ser humano se sentir realmente seguro, ele, na minha opinião, precisa aprender a se defender. Senão, ali você vai encontrar uma lacuna que vai criar uma insegurança. Por mais que você nunca precise usar isso na sua vida. Por exemplo, o que eu diria, pelo que eu te acompanho, se eu te provocasse ao limite, eu tenho certeza que você, mesmo assim, você ia dar um jeito de não me agredir. Imagino eu. Perfeito. Você vai achar um jeito lá. Sem dúvida. Agora, o Pedro Valente, que não tivesse aprendido jiu-jitsu, como ele reagiria, você acha? Talvez de forma mais agressiva. Porque o medo leva a você dar... Por que o cara fala às vezes dar a primeira, dar o primeiro soco, porque ele está com medo. Ele vai dar a primeira porque ele está com medo de levar. Então, você... O medo, ele se manifesta de diferentes formas, em diferentes pessoas. Alguns se tornam mais tímidos, outros se tornam mais agressivos. Mas são expressões da mesma insegurança. Então, às vezes, o cara que é raivoso, que é marrento, o grande mestre Hélio Gracie dizia isso. Todo brigador é frouxo. É a frase dele. E por que ele dizia isso? Porque ele achava que o cara que saía na rua para brigar, isso representava um processo de autoafirmação. Então, o que nós consideramos? Que você aprender a lutar, você aprender a se defender, ele é um instinto tão básico que ele vai levar você a se tornar mais tolerante, mais tranquilo e vai te dar a condição de realmente conversar com uma pessoa sem medo para poder tranquilizar a situação, apaziguar os ânimos e, assim sendo, editar a briga, sabendo que, se o cara vier para cima, você vai poder se defender. É importante esse sentimento, porque isso é do nosso instinto. Nós não podemos modificar a nossa espécie. Por mais que a evolução espiritual aconteça, eu acho que nós estamos num processo como raça humana, não só do ponto de vista individual, mas também como raça humana. Nós estamos num processo de evolução, essa evolução não acontece sempre de forma reta, às vezes é numa espiral, já é uma discussão mais profunda, mas essa evolução acontece. Eu digo espiral porque, às vezes, a gente pensa que não está acontecendo, porque a gente pensa caramba, está pior, mas não. É porque ela, às vezes, se aproxima, mas ela está evoluindo. Então, eu acho que nós estamos nesse processo, mas a evolução pode continuar. Eu acho que sempre vai haver essa necessidade do ser humano aprender a se defender como parte importante dessa evolução para que o ser humano possa... É o que você disse, você fala, eu não pratico a luta pela luta, mas sim pela paz, suas palavras, que ela me proporciona. Então, é isso. através da prática da luta nós podemos encontrar a paz. Agora, eu abro aí um parênteses para dizer que essa prática deve ser feita da forma correta. E aí, eu acho que há uma forma certa de se ensinar arte marcial e uma forma errada. A forma errada é uma forma que não valoriza da disciplina, o respeito. É aí que eu acho que a etiqueta japonesa é muito boa para isso. Por isso que eu resgatei isso. Eu acho que ajuda muito. Eu acho que quando o jiu-jitsu é ensinado de uma forma muito casual, muito, sabe, sem respeito, sem disciplina, porque é uma atividade, como você disse, é uma arma. Então, tem que haver uma regra, um respeito, uma disciplina, uma ordem. Tem que haver ordem no ensino do jiu-jitsu. Não tem que ser o método japonês, mas tem que ser. É igual no exército. O jiu-jitsu é uma arte marcial, marcial, é militar, é de guerra. Você imagina um exército que usar um outro tipo de ambiente, criar um ambiente mais relaxado, mais tranquilo. Não dá, porque você está lidando ali com armas, com coisas perigosas. Então, por isso que eu acho que o jiu-jitsu, não quer dizer que nós não possamos nos divertir aprendendo jiu-jitsu. Claro que sim, isso é uma coisa prazerosa, mas tem que haver ordem. É, eu acho que tem um livro que o Marcelo Alonso acabou de lançar, quer dizer, ele foi o editor, ou revisou o livro, eu não sei bem agora, que fala sobre o jiu-jitsu brasileiro. E eu não sei quem falou que realmente o jiu-jitsu é brasileiro porque você vai na Suíça, você vai na Itália, você vai nos Estados Unidos e você vê características, inclusive não brasileiras, vamos dizer, cariocas, dentro lá do dojo, lá do tatame. Eu acho que isso é fantástico. Eu nem diria que é carioca, eu diria mais que é uma coisa cultural ali. Do brasileiro. De uma geração da década de 70. Não, a gente não pode nem generalizar para brasileiro, nem carioca, eu acho que é uma coisa cultural, específica de uma geração dentro de um ambiente que levou a isso. É, assim, com todo respeito, eu acho que isso fez a gente estar aqui hoje, mas tem os prós e contras, eu acho que essa organização não era dessa turma, eles não gostavam muito, eles eram mais soltos, isso, lógico, graças a Deus trouxe o negócio até aqui, mas eu admiro e aprecio muito a introdução desse sistema japonês, eu procuro fazer aqui do meu jeito e introduzir o máximo isso, e acho que eu até vi falar o contrário, pô, aquele negócio rígido, como era no karatê, aquele negócio aqui, não, é mais solto, eu já acho que o solto demais, você já sabe, você dá muita rédea para o teu filho, a criação vai estar por água abaixo, né? Perfeito. Disciplina, a importância da disciplina, é interessante você ter citado esse livro, eu nem, eu soube desse livro há poucos dias, mas eu dei uma palestra na Universidade de Miami há uns dois anos atrás sobre, na aula de sociologia, sim, e a minha palestra foi exatamente sobre isso, eu fazia essa relação da cultura brasileira e como a cultura brasileira beneficiou o jiu-jitsu, e eu acho que houve, como você disse, tem prós e tem contras, eu acho que, o que é o jiu-jitsu? Eu sempre gosto de definir as palavras, então jiu-jitsu são dois caracteres, o primeiro o carácter jiu é o mais importante, também no Japão quando o carácter sozinho ele também usa a palavra yawara, né? também para o mesmo carácter, jiu-jitsu, yawara, e ele quer dizer o que? Suavidade, flexibilidade, ceder, é difícil encontrar uma palavra em português que possa representar, o meu pai gostava muito de flexibilidade, mas é a coisa daquela suavidade, moleza, você, a palavra descontração é outra que eu gosto muito, a descontração muscular, você saber aproveitar a força do outro em vez de resistir, você aproveitar a força, ceder para vencer, e jitsu quer dizer a arte ou técnica. Então, agora, a gente poderia dizer que a palavra rigidez é o oposto do yawara, do ju. Se eu te perguntar, Sandro, a cultura japonesa é mais rígida ou flexível, suave? É engraçado, vamos dizer rígida. Rígida. Então, por isso que eu acho que o Brasil foi um solo tão fértil para o jiu-jitsu. Interessante. Porque o brasileiro tem a sua natureza não só mais flexível, mas também criativa. O povo brasileiro é fantástico. E o Brasil é um país fantástico. Eu sinto muita saudade do Brasil, já moro nos Estados Unidos há muitos anos, mas sinto muito orgulho das minhas raízes. Então, eu acho que o Hélio Greice, que era brasileiro, o Carlos Greice, eles, e outros no Brasil também que contribuíram, não foram só os dois, nós sabemos disso, eles tiveram essa contribuição muito importante, exatamente, em parte, por serem brasileiros. agora, é o que você falou, solto demais. Muito mais, né? Aí se torna negativo. É, se torna negativo. Então, na nossa academia, nós temos um equilíbrio, sem perder as nossas raízes brasileiras, preservando a cultura japonesa, da disciplina, do respeito, da ordem. O Hélio Greice, o Hélio Greice era um cara sério. Sim. Um cara ordeiro, um cara disciplinado. O pessoal que relata sobre ele, fala que ele era um militar quase, né? Exato. Então, ele, mas com um grande coração, importante dizer isso, coração enorme, um ser humano fantástico, mas era um cara sério, que exigia disciplina, né? E eu acho isso importante na prática do jiu-jitsu, mas com esse jeitinho brasileiro no bom sentido. Agora, eu acho que essa mistura é importante. agora, quando a coisa começa a ficar solta demais, quando passa para o lado da desorganização, da esculhambação, da falta de pontualidade, da falta de limpeza, da falta de organização, aí é negativo. Mas eu não vou atribuir isso ao Brasil, né? Não vou dizer que isso é coisa de brasileiro. Eu conheço muito brasileiro que é pontual, que é sério, que é disciplinado. Então, se no jiu-jitsu isso aconteceu, eu discordo, né? Essa falta de organização, de seriedade, disciplina, e na nossa academia, nós preservamos essa disciplina, que não é só japonesa, mas que nós aprendemos com a Elie Grace também. É, eu acho que você colocou muito bem quando você pontuou como uma geração, porque pelos relatos da academia Grace, de como era o negócio todo regrado, com as classificações do aluno por até qualidades morais e tudo mais, poxa, quer negócio mais regrado que esse, né? As questões mesmo da conduta ali, tinha todo o kimono era lavado, entregue para o aluno todos os dias para ele ter aula, ela pôde a melhor forma, toalhinha, organização e método. Pô, fantástico. Não havia, não havia, eu acho que nunca houve e talvez nunca haja uma academia tão organizada e tão metódica como a academia Grace da Rio Branco na década de 50, que era, né, o superintendente era o grande mestre Hélio Grace. Então, houve isso em algum momento e depois o negócio deu uma... Sim, mas isso a gente pode estudar a cultura da geração final dos anos 60, pós-guerra do Vietnã, anos 70, né, os hippies... Contra a cultura, bababá... Contra a cultura e tudo isso, e isso, sem dúvida, teve uma influência muito grande nessa geração. Claro. E essa geração, certamente, influenciada por essa cultura, de alguma forma, isso pode ter passado para dentro do tatame, mas isso não tem nada a ver com o jeito do Hélio Grace. Agora, Pedro... Gostar ou não disso, mas... Claro, lógico. Não foi o que eu aprendi. Não. Agora, Pedro, como eu acompanho vocês, acho que o público que vai ver isso aqui também tem grande apreço pela sua conduta, eu vejo que você está caminhando para uma dissociação, imagino eu, do que há acontecendo agora. Por exemplo, o nome, vocês corrigiram conforme o entendimento de vocês, vocês têm o método de vocês. Você acha que ao longo de dez anos que se possam para frente, mais vinte anos, vocês vão estar tão muito distantes do que a Confederação vai levar a isso e o Jiu Jitsu? Não que você esteja criando isso propositalmente, mas o caminho que você estrilha realmente vai levar. Eu vejo isso, eu entendo assim, Judo e Jiu Jitsu ou eram a mesma coisa ou eram muito parecidos. Ao longo de cem anos, a distância que foi abrindo entre eles virou entre continentes. Então, não dá para dizer que é a mesma coisa a mais hoje. Você acha que... Eu ainda diria que não é a mesma coisa, mas são expressões da mesma coisa. É, claro. São expressões da mesma coisa. o Judo de hoje em dia e o Jiu Jitsu de hoje em dia, quando a gente pensa no Judo e no Jiu Jitsu, nós pensamos nas regras. A diferença está nas regras, mas tem queda, tem chave de braço, tem estrangulamento. Nós todos praticamos o Jiu Jitsu. O Jigoro Kano deu o nome de Judo. Claro que, para o ocidental, você escutar Jiu Jitsu e Judo difere muito, mas para o japonês é a mesma arte suave, caminho suave. Claro. É a mesma coisa. O Jigoro Kano, ele até dizia que ele não... Perguntaram a ele por que você não criou o nome completamente novo? Ele falou porque eu não acho que seria correto da minha parte. Porque o que eu fiz foi desenvolver um método de ensino científico. Não inventei nada. Trazendo mais as questões morais, as questões mentais e não só a competição como era feito antes. Então, eu considero... Você me perguntou para responder a sua pergunta de forma bem direta. Você me perguntou se daqui a 10 anos os caminhos vão estar separados. Eu não sei, mas eu espero sinceramente que não. Porque eu considero que o Jiu Jitsu tem diversas expressões. A competição é uma delas. Sim. E eu não condeno as competições. Eu acho que quando os atletas competem, prezando a saúde, o respeito, de uma forma esportiva, de uma forma positiva, eu acho bom. Sim. Quantas crianças podem ser beneficiadas pela prática de um esporte saudável? Então, eu não condeno de forma alguma. Eu aplaudo. Agora, é uma expressão diferente. Tudo é Jiu Jitsu, vamos dizer assim. Mas nós decidimos focar em outra expressão. por quê? Porque nós sentimos que essa expressão esportiva já estava tão difundida, tão fortalecida, vamos dizer assim, mas outras facetas do Jiu Jitsu estavam ficando para trás, como a parte de goxinha, a parte de defesa pessoal, que já praticamente não era praticada, não sei em aulas individuais, mas por poucos professores. mas não era uma coisa que você pensar 10, 15 anos atrás que era tão falada como hoje em dia. Claro. Mas nós decidimos implantar isso e focar 100% nisso com o apoio do grande mestre Eli Beis, que na época ele teve várias fases na vida dele. Mas nessa fase isso que ele queria. Então ele nos motivou e nos incentivou a isso. E com muito sucesso. E graças a Deus hoje já há muitas pessoas fazendo isso, buscando isso e eu espero que isso continue crescendo para que a nossa expressão do Jiu Jitsu não esteja tão separada das demais. Maravilha. Vai haver uma convergência então daqui a pouco. Eu acho... Espero, não sei. Não sei. Agora, como você citou a questão do nome, eu só vou explicar de forma bem breve. Eu não condeno quem utilize a grafia que já é consagrada Jiu, Jitsu. Agora, como nós construímos esse edifício que nós consideramos uma instituição educativa, educacional, isso para nós é muito importante. Nós ensinamos essa cultura japonesa do Jiu Jitsu, que é uma arte japonesa, sem negar, os irmãos gregos sempre disseram isso. Então, há uma cultura e a palavra Jiu Jitsu que foi preservada pelos irmãos gregos, diferente dos russos que deixaram de usar o nome Jiu Jitsu e começaram a usar Sambô. Sambô é uma abreviação... Samazashita Biesarujim. Defesa Pessoal Sem Armas. Samazashita Biesarujim. Defesa Pessoal Sem Armas. Sambô. Não sabia. Obrigado. Então, eles botaram esse nome, Defesa Pessoal Sem Armas, para não dar o crédito aos japoneses na época dos comunistas, na União Soviética, tudo tinha que ser soviético, aquela coisa do Estado. Então, eles tiraram o nome japonês. Os irmãos gregos, sempre muito justos, mantiveram o nome japonês. Então, a partir do momento que eu descobri que havia uma maneira correta de escrever a palavra e que essa maneira que eu estava escrevendo não era correta, eu achei que, dentro de uma instituição de educação, nós tínhamos a obrigação de colocar essa grafia para que, assim, possamos explicar aos nossos alunos o significado. Porque Jiu não quer dizer nada em japonês. Jiu. Você vai ao Japão e pergunta a uma pessoa assim, escreve assim, Jiu, o que é isso? Jiu, eles vão falar. Jiu, não sei, não é japonês. Agora, se você escrever Jiu e botar aquele tracinho em cima, eles vão dizer que é suavidade, isso aqui é do judô, eles vão reconhecer pelo judô, que hoje em dia o judô, mas jiu-jitsu já não se fala mais no Japão. Então, eles vão entender o que quer dizer. Jitsu, por exemplo, J-I-T-S-U, quer dizer outra coisa. No Japão, significa honestidade, integridade. Jutsu tem as raízes dos samurais, heróis, diferentes artes. Então, como a gente conta a história, como nós estamos nessa posição de educadores do jiu-jitsu, não só da técnica, mas da cultura, nós consideramos interessante colocar essa grafia para os nossos alunos e para criar um debate em cima disso que nós consideramos que é muito proveitoso para que as pessoas comecem a pensar o significado da palavra, as razões, todo mundo começa a pesquisar. Eu acho isso bom, mas de nenhuma forma isso é um preconceito contra aqueles que usam a grafia que já é usada no Brasil há tantos anos e eu não vejo nenhum problema nisso e nem estou pedindo para ninguém trocar. Isso é uma coisa interna nossa. Maravilha. Obrigado pela explicação. Acho que não sei se havia falado antes, mas está aí. Eu queria abordar, já que caminhamos para a defesa pessoal, eu acho que de todas as academias e mestres, vocês são um dos que mais lideraram nessa cruzada para que a defesa pessoal voltasse e tivesse em todos os métodos de ensino. Eu acho que vamos chegar lá, mas isso eu acho que aqui no Brasil, então eu falo, eu estando aqui eu posso falar, isso agora talvez seja um problema agora, porque tem muita gente querendo surfar a onda e sem o conhecimento e aí é um problema. Vamos falar, vamos defender um soco, tudo bem, de repente se o cara te ensinar errado e você tomar um soco, você não vai morrer, mas pô, uma defesa de arma branca, de arma de fogo, isso aí já se torna um negócio muito sério, né? Então, de que forma que a gente poderia passar, vocês, como uma equidade grande, maior, poderiam começar a conscientizar esses professores de buscar esse ensinamento da forma correta, para falar, não, aqui tem defesa pessoal, mas olha, eu estou credenciado, estou fazendo a coisa certa. eu considero isso muito importante, agora, eu acho que faz parte do processo, eu acho que inicialmente isso vai acontecer, professores que ainda não têm experiência no assunto, começam a ensinar, mas a partir do momento que eles ensinam, eles vão se deparar com problemas, se a técnica não funciona, eles vão ter dificuldades e aí vão buscar o conhecimento, espero eu, e isso vai evoluir, eu acho que é importante que essa evolução aconteça e nós nos colocamos à disposição para ajudar nesse processo, porque isso é algo que nós já fazemos há muitos anos, não só quando aprendemos com o nosso grande mestre, mas dando aula disso e você, ao dar aulas de defesa pessoal, e eu sei que você faz um trabalho excelente nesse sentido também, você começa a se deparar com as questões dos alunos, os alunos funcionam, vamos testar, não é assim, não é? Então, isso gera uma evolução, eles dizem, o jiu-jitsu evoluiu muito, claro que evoluiu, evoluiu dentro daquilo que eles praticam, que é a parte esportiva, então, aquilo evoluiu muito, porque é o foco, então, quanto mais as pessoas focarem na defesa pessoal, mais a defesa pessoal vai evoluir, eu acho que o que evolui, as pessoas consideram que o jiu-jitsu evolui, e eu não considero que o jiu-jitsu evolua nunca, eu acho que o jiu-jitsu é a perfeição, o jiu-jitsu é a equação matemática, você conseguiu o resultado com o mínimo de espelho de energia, isso é o jiu-jitsu, o nosso conhecimento de jiu-jitsu evolui, nós vamos chegando às conclusões, vamos descobrindo, vamos conhecendo, através da prática, testando, falhando, e esse processo leva à nossa evolução no jiu-jitsu, nós nos tornamos melhores praticantes de jiu-jitsu. Agora, Pedro, um soco, é um soco há 100 anos e não mudou, mas as armas mudaram, e como é que vocês se adequaram a essa evolução de diversos tipos, tem arma de choque, tem spray de pimenta, então alguma coisa tem que ser adaptada, imagino, né? Perfeito, e também a arma de fogo, né? Sim, mais rápido. Se você olhar o Kimenokatá, o Katá da Kodokan de defesa pessoal da época, ainda no final do século XIX, quando ele foi desenvolvido, você vê uma defesa pessoal ali que não tem a menor utilidade para o mundo ocidental moderno. Muitas das técnicas são da posição ajoelhada, porque os japoneses naquela época ficavam muito nessa posição. Está tomando chá. Tem muita defesa de espada, hoje em dia não tem muita gente andando de espada na rua, e a arma de fogo naquela época nem era muito utilizada lá, então nem tinha defesa de arma de fogo. Já na Kodokan, então, na Kodokan, eles, na Kodokan não, na Budokwai, em Londres, eles aí começam a, eles desenvolvem, né? o Koizumi desenvolvem ali uma defesa pessoal para o mundo ocidental, porque eles dizem isso, o Koizumi diz isso, ele fala, olha, o Kimen no Katar aqui não se aplica, porque aqui, então, eles criam as defesas contra o bastão, contra a faca e contra o revólver. Eu estava olhando outro dia, o atentado, não sei se você já viu esse vídeo, ao presidente Ronald Reagan. Sim, está saindo do carro. de 81. Está saindo do carro. Eu vi isso há pouco tempo e uma coisa me impressionou, o pessoal do serviço secreto, eles sacam as armas tudo com revolver. Revolver. Revolver, cinco tiros. Isso aí, na década de 80, quer dizer, pouco tempo relativamente, nós já éramos nascidos, em 81. Que é uma arma que segurando o tambor ela não roda, já é. É, e uma arma que você é diferente de uma pistola. E hoje em dia a pistola ela é muito mais utilizada. Então, dentro dessas, desse entendimento, nós sempre mantemos o que aprendemos com o Helio Grace, manter a mente aberta e aplicar os princípios do jiu-jitsu para poder lidar com as situações que se apresentam na medida que a nossa sociedade vai evoluindo. Então, nós nunca eliminamos o que aprendemos, mas adicionamos novas técnicas, novas estratégias que podem complementar isso. O meu irmão Joaquim, ele é especialista em arma de fogo, ele já vem estudando esse assunto há muito tempo e aproveitou também a nossa relação com as forças especiais aqui das Forças Armadas americanas. Nós temos uma relação muito próxima com eles, já trabalhamos com eles, dando aula para eles de defesa pessoal há muitos anos de luta, de combate. Então, essa relação nos proporcionou também poder aprender com eles o que há de mais moderno, mais avançado em relação às armas de fogo também. Dentro da nossa academia, da mesma forma que os samurais aprendiam não só a luta corpo a corpo, mas o arco e flecha, a espada e outras armas, nós também aqui consideramos que aprender a usar arma de fogo, que é a arma da nossa época, da nossa geração, é importante. Então, nós ensinamos, claro que não é, eu não chamaria isso de jiu-jitsu, óbvio que não, mas há também o Vib Tactical onde nós ensinamos isso. E isso, a gente tem uma munição não letal que a gente usa e isso nos dá a possibilidade de treinar as defesas contra arma de fogo de uma forma muito realística. A gente coloca o equipamento e aí a gente pode saber se levou o tiro, se não levou o tiro e isso também nos ajuda muito nesse processo evolutivo que é constante, preservando as raízes, as tradições, mas nunca perdendo a possibilidade de evoluir. Legal. Isso aí, eu vi o Hélio Greice até 95 anos, melhorando, estudando, buscando novas formas e é assim que tem que ser. O jiu-jitsu é maravilhoso porque ele nos dá a oportunidade de desenvolver um estilo próprio. Quer dizer, o Hélio Greice teve muitos alunos, vamos colocar os filhos dele, né? O Rory, o Helson, o Rickson, o Roker, o Royce, o Robin. Todos são alunos do Hélio Greice. Mas cada um, você vai dizer que o estilo do Rickson é igual ao do Royce? Sim. Do Royler? São estilos completamente diferentes. Claro. Também existia o estilo do Hélio Greice, que também era diferente. Sim. E o estilo do Hélio Greice era verdadeiramente genial. Isso daí eu sou testemunha e com todo o respeito a todos os outros praticantes de jiu-jitsu, eu acho que não há, eu nunca vi nenhum praticante com um estilo tão genial e tão dentro da essência. Por isso ele fez aquela pergunta mais cedo. Pedro, você acha que o Hélio Greice, que o Carlos Greice, que os irmãos Greice estudaram a filosofia japonesa, a técnica japonesa? Eu não tenho dúvida, porque ninguém representava isso melhor do que eles. Eu não tive aula com o grande mestre Carlos Greice, tive com o grande mestre Hélio Greice, não posso falar dele. Ele representava a filosofia genuína do que é o jiu-jitsu. Quanto mais eu leio esses livros escritos no final do século XIX, no Japão, no início do século XX, mais eu me deparo com aquilo que eu aprendi. Com ele. É incrível essa sinergia que havia. E ele mesmo dizia isso. Ele falava, eu na última encarnação do Shogun. É o que eu ia falar. Para quem acredita em reencarnação, talvez ele tenha sido um deles lá. Ele acreditava nisso e ele dizia isso. Olha, se ele acreditava nisso, com certeza ele deve ter sido. Assim como você. Que aí já não sei. vai saber, né? É, mas, Pedro, eu vi uma entrevista sua que eu vi que você citou, mas não falou. E, pô, eu fiquei interessado. Nos cinco primeiros UFCs que você estava lá, entrando junto, inclusive, porque eu já vi alguns vídeos aí, entrando junto e sentado do lado do mestre e tal. Me dá um relato, ou nos dá um relato aqui de como foi essa experiência, porque, pô, esses cinco primeiros foram épicos, né? É verdade, é verdade. Sabe que, em muitos deles, inclusive, eu tive a honra de dividir o quarto de hotel com o grande mestre Henry Green. Que legal. Então, eu pude realmente participar. Primeiro, UFC, eu tinha 18 anos, estava iniciando a minha caminhada nos Estados Unidos e sinto muita gratidão pela forma como eu sempre fui tratado, não só pelo grande mestre Henry Green, mas também pelo Róreo, por todos eles. E pude ser testemunha de tudo aquilo. E, hoje em dia, eu escuto falar algumas coisas que, realmente, eu fico triste, que tentem distorcer a história. Aquilo ali era para valer mesmo. Eu estava lá, eu vi, ninguém me contou, não. Agora, agora uma coisa, as imagens estão aí e a gente vê. Lógico que foi de verdade. Mas, aquilo que a gente não pôde ver, os bastidores, como é que foi assim, como é que foi antes das lutas ali no Camarim, se é que tinha no Camarim, como é que foi depois do primeiro UFC, para onde que vocês foram? Foram para o hotel tomar suco de melancia, o que vocês foram fazer? Conta um pouco aí, para... para ilustrar isso aí para a galera aqui. Não, eu vou começar pela reunião das regras, porque realmente valia tudo. Até a questão do dedo no olho, da mordida, e do... acho que era dedo no olho, não morder e não colocar o dedo no olho, acho que eram essas duas. Na verdade, era um acordo entre cavaleiros e não uma regra. O juiz não era instruído a parar a luta por razão nenhuma, não sei que o lutador tivesse... Era como no passado, desistência ou perda de sentido. Ponto. Ponto final. Entendeu? Eu não sei se você lembra da primeira luta, eu estava lá, eu vi quando o... Sim, o chute do dente, Gerard Gordô chuta o rosto do Teila Tully, do lutador de sumô lá do Havaiano. E o grande mestre João Alberto, que era o juiz, acostumado com as regras da época dos heróis do rim, que ali havia mais regras. Ele fala, não, para a luta, voou um dente, eu lembro do Róleon ir ali para o octógono e dizer, não, deixa rolar, deixa continuar. O que tem que perder o dente? Vamos lá. até que o córner do Teila Tully jogou a toalha ali, pediu para parar, aí sim parou a luta, mas o Róleon queria que a luta prosseguisse. O João Alberto preocupado, querendo chamar-se o médico, com razão, mas a ideia ali era realmente ninguém poder ter desculpa. Entra ali e faz o que você quiser. Não dá desculpa depois que não podia fazer isso ou não podia fazer aquilo. Aquela luta com... Não faz o que quer. Aquela luta com o Ken Shamrock logo no primeiro UFC, nem foi a última luta, foi a segunda luta dele. Foi a segunda. Ali, para mim, naquele vídeo, eu tive uma lição que eu uso ela para mim até hoje e faz contraponto a esse negócio do jiu-jitsu esportivo. O Róis fica do lado dele e ele já vai no matalhão da onde está, no tipo, não põe os ganchos, estabiliza a posição e depois finaliza. Ele envia o pescoço e ele põe e acabou. Eu sempre falo isso ainda para os meus alunos até hoje. Apareceu o pescoço? Não interessa. Vai direto. Ali, para mim, serviu uma grande lição. Eu achei fantástico. Aquela luta ali, que pedreira, aquele cara era um monstro. Exato. E hoje em dia, eu vejo muita gente dizer que naquela época ninguém sabia nada, era fácil. Muito pelo contrário. Eu posso dizer, você falou, e como é que era? Antes da luta, depois da luta, era tenso. Imagina. O clima era tenso, porque você não sabe. Você viu um shamrock daquele, diziam que ele tinha aprendido no Japão, que ele sabia lutar no chão, um cavalo de forte, bombado. Então, ali, ninguém sabia o que ia acontecer. E ele tinha dado uma chave de perna no cara na luta anterior? Tinha dado uma chave de calcanhar no Pat Smith, na primeira luta, que também era um casca grossa, tremendo, que tinha ganho o Sabaki Challenge, que é uma luta violentíssima de karatê, de mistura de lutas de trocação. E ele havia também sem limite de peso, então ele tinha ganho esse torneio, então vinha com essas credenciais e o shamrock ganhou dele rápido com uma chave de calcanhar, então era uma luta que eles estavam apreensivos. Eu lembro que o Rickson, que é contra o Boxer, o Art Jimerson, a estratégia foi andar em volta, esperar, não ter pressa de clinchar. na segunda luta, o Rickson aconselhou o Royce a andar, andar, andar e entrar direto, não dar chance ao shamrock de pensar. Tanto é que ele mergulhou de cara, né? De cara, ele foi andando, você vê, ele vai andando, andando, dá o pisão e entra. E aí, já embolou, o Royce puxa ele para a guarda, eles vão, se embolam, o Royce puxa para a guarda, o shamrock levanta para ir para a chave de pé, a mesma que ele tinha dado no Patrick Smith, o Royce senta, vai para cima, usa aquela defesa de ir para cima, segura no pescoço, já cai praticamente montado, dá umas, o grande mestre Eric Grace gostava muito de bater com essa parte da mão para não quebrar a mão. Escala. Escala, né? Escala. Dá umas pancadas ali no rosto do shamrock, o shamrock vira, ainda engatado no pé, o Royce naquela posição mesmo ali, ele pega um matalhão, foi fantástico mesmo, ele tem aquela visão de pegar o matalhão daquela posição ali do lado, e aí tem aquela, o Hélio Vigio, que era o grande Hélio Vigio, ele era o juiz, ele não viu, pelo ângulo dele ele não conseguiu ver, e aí o Royce soltou, o Chevrolet tentou continuar, e aí o Royce olha para o Vigio e fala, ele bateu, ele bateu. Agora, Pedro, o pisão do Royce, depois vendo lutas do Hickson, do Heuler, eu acho que o pisão do Royce, na minha opinião, era o mais bem feito, ele tinha um pisão bonito naquela época, ele fazia um negócio bonito. tem uma reportagem, tem uma reportagem que saiu numa revista na década de 50, não sei se você já viu essa fotografia, tal, Carlos Gracie, Hélio Gracie, Carson Gracie, Robson Gracie, todos quatro dando um pisão ao mesmo tempo, e eles chamam do Coice Gracie. então, eu acho que o pisão do Royce é o mais parecido com o pisão que eu aprendi com o grande mestre Hélio Gracie. É, o pisão de lado, pé bem na horizontal, mesmo de lado, corpo para trás, o Yoko, o Yoko Gere, né, no japonês, Yoko Gere, que é o chute de lado, e eu acho que o Royce realmente ele utilizava isso da maneira clássica. Alguns outros professores têm variações diferentes e tal, mas a maneira como nós fazemos e que aprendemos com o grande mestre Hélio Gracie é a maneira que o Royce fez também. Na segunda luta com o Shamrock, aquela que ele leva um soco e tal, você pode ver ali uns pisões que ele dá ali muito bem aplicados, muito bem. E em todos os UFC, ele realmente fez muito bom uso do pisão, que havia uma discriminação contra o pisão muito grande nos primeiros anos do MMA, e agora a gente vê aí o John Jones, Anderson Silva, vários aplicando, utilizando também com muita eficiência e muita propriedade. Maravilhoso. E dessas lutas todas do Royce da época de 1 a 5 lá, qual que você achou mais bonita ou que trouxe mais elementos ali de jiu-jitsu e falou, poxa, aqui mostramos o jiu-jitsu? Eu posso falar de todas, porque para mim aquilo ali é muito interessante, porque exatamente o lutador de jiu-jitsu contra o... Ali não eram leigos, eram campeões, mas contra aquele que não sabe jiu-jitsu. Para mim, isso é formidável. Hoje em dia, todos sabem jiu-jitsu, então é diferente. Você aplicar o jiu-jitsu contra alguém que não sabe, as reações instintivas de um forte no chão, de um casca grossa no chão. Então eu posso citar algumas, mas sem dúvida, se eu tiver que escolher uma, sem comparação, eu diria, é a luta do Royce com o Dan Sedlin. Lindo, não é? Eu estava ali na grade nessa luta e eu podia ali escutar a respiração do Royce. E o Royce conseguia ali aguentar, porque o que mais me impressionou naquela luta não foi a finalização que foi linda, o triângulo. O que mais me impressionou ali foi a defesa do Royce. E muitos injustamente disseram, ah, não, porque o Severo na época era wrestler, então ele não tinha o instinto de bater, nada disso. Na próxima luta dele com o Taktaro, foi alguns meses depois, ele bateu muito, tiveram até que parar a luta, o Taktaro apanhou demais da guarda. É que o Royce, ele tinha uma defesa tão boa, o Royce tem uma defesa tão boa, que ele não te dá nem a chance de bater. Então você não, parecia que o Severo não estava tentando, mas é porque ele não conseguia se equilibrar para bater, ele estava neutralizado ali. Inclusive, se focar o que, o que ele também ganhou outras lutas, sufocando os caras. E o Royce não conseguiu. Defesa muito boa. Uma paciência absurda. Cozinhou, cozinhou o Severo, cozinhou, 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 e aí na hora certa deu o bote lindo. Realmente, foi uma das maiores emoções da minha vida. Foi, porque na hora, agora olhando para trás é mais fácil, mas na hora a gente não sabia o que ia acontecer. Não sabia se ia ganhar e podia perder também. O Royce é um irmão. Então, ali a gente olhando aquela luta, vendo ali o Royce esmagado, mas sobrevivendo, demonstrando não só uma técnica muito boa de defesa da guarda, que nisso ele é um mestre, mas também a paciência e a coragem, a valentia. sem dúvida foi uma grande demonstração e um grande exemplo para todos. O Royce magrinho poder derrotar um campeão, um grande campeão de wrestling, Dan Seven, era uma fera, The Beast. Eu gosto de uma luta que ele fez com aquele King Hackman, aquele cara do Karate, o Kenpo Carata. Keith Hackman. Porque ele chegou de uma certa forma a agredir o Royce com soco e chute e o Royce mostrou ali que acho que não tinha sido exigido dele ainda. Acho que foi o primeiro que ele teve que fazer um bom clinch e tal. E foi no final, depois que foi para o chão apareceu criança, mas tudo bem. Essa do Keith Hackman inclusive foi a luta anterior à do Seven. Uma luta difícil. Que pedreira que ele pegou, né? O Seven ganhou as duas faces, as primeiras duas ganhou rápido. E o Royce teve que pegar ali o Keith Hackman, que foi um adversário muito difícil, um trocador mesmo, dá pesado, um cara valente, um cara forte para burro. E não foi fácil de clinchar não, porque ele segurava no kimono do Royce e o Royce realmente ali utilizou golpes traumáticos tanto em pé quanto da guarda também. Se você olhar aquela luta, os golpes traumáticos que ele utiliza o cotovelo ali. Tem uma cena que eu acho que clássica ali, que eu já vi essa luta 300 mil vezes, que o Royce puxa ele e ele já vai com um soco na cara e o Royce... De cinema. Nossa, lindo demais, né? Isso aí eu... Na época era BHS, mas a gente dava um jeito de pausar e voltar. Isso aí, para mim, foi um grande estudo também, porque, poxa, a gente não tinha acesso a esse material, né? Não, sem dúvida. E lutas históricas, né? Eu gosto de citar também, eu gosto de citar o do Royce com o Severin, eu gosto de citar a luta do Murilo Bustamante com o Tom Erikson, que foi uma luta que acabou empatada, mas eu considero uma das lutas mais importantes para demonstrar a mágica do jiu-jitsu, né? A mágica, porque a gente só pode usar a palavra mágica para poder explicar um cara lutar com outro, sei lá, 40 quilos mais pesado, 35 quilos mais pesado, um campeão de wrestling e não ser esmagado. E o Murilo ali se defendeu, de forma incrível, e também o Minotauro com o Bob Sapp. Essa eu estava lá, lá em Tóquio, foi o maior público da história do MMA, quase 100 mil pessoas no Estádio Olímpico de Tóquio. O grande mestre Hélio Greif recebeu uma homenagem muito bonita, quando, inclusive, foi lá, acendeu com uma tocha, acendeu um fogo olímpico lá, fizeram uma homenagem linda ao japonês e deram a ele uma placa comparando ele aos lutadores de jiu-jitsu do período Edo. Que bacana, hein? Guerreiros de jiu-jitsu, uma coisa muito bacana que ele guardava com muito orgulho. Isso foi uma experiência muito bacana. Eu estive com o Hélio Greif no Japão. Então, eu pude perceber a reverência dele, a história e a cultura do jiu-jitsu. Que maravilha, hein? Que trajetória bonita. E essa luta que ocorreu junto com a do Minotauro foi a do Sakuraba ou do Yoshida? Yoshida. Yoshida. A primeira com o Yoshida. Você até fez um discurso pós-luta, né? Isso. É verdade. Essa história é interessante. Porque, assim, essa luta é interessante. Tem um ângulo que foi filmado, é raro, mas eu já vi. O ângulo oposto do que ele estava tentando dar um... Parece um Ezequiel, né? O que você tem a dizer sobre essa luta, né? Porque é uma polêmica danada, né? É, ali eles organizaram o evento como sendo judô versus jiu-jitsu. E a ideia era o Yoshida representar o judô e o Royce representar o jiu-jitsu. E a ideia, apesar de não estar estipulada no contrato, era a luta ser de kimono. Eles criaram uma regra híbrida, valia... Não lembro exatamente qual era a regra, mas valia golpe traumático em pé, mas não no chão. E não sei se valia golpe traumático no rosto. Eles criaram ali uma regra para a luta, mas a ideia era que a luta se desenrolasse de kimono. E como não estava no contrato, o Royce utilizou a estratégia de, na hora, entrando no ringue, ele tira o paletó. aquilo foi uma surpresa para todos. Ninguém esperava que a luta fosse ser, mas o pessoal ainda veio, não, no contrato não diz nada, aí pronto. Aquilo ali já começou um pouco assim, vamos dizer, estranha. Eles já não gostaram disso. A luta vai para o chão, se desenrola, o Yoshida muito forte, o Royce treinou muito chave de calcanhar para essa luta. A ideia era de pegar o Yoshida na chave de pé ou na chave de calcanhar, mas as pernas do Yoshida pareciam mais troncos de árvore do que perna. Então, o Royce teve dificuldade de encaixar o golpe, porque eu fiquei impressionado como é que o Yoshida com uma base, o judô também dá muita base, ele não se mexia. E aí conseguiu chegar na meia guarda do Royce, abraçou o pescoço do Royce, começou a trabalhar ali aquele estrangulamento, de manga, chamado Ezequiel. O Royce se defendeu com a mãozinha aqui do lado do queixo, ele colocou peso por cima, claro que o Royce estava em uma posição desconfortável, isso não há dúvida, mas não havia estrangulamento. Não havia estrangulamento. O Royce estava com a mãozinha aqui, então a mão dele jamais cruzou por debaixo do queixo do Royce, então não havia estrangulamento. Estava defendendo. O Yoshida malandramente coloca o peito por cima do rosto do Royce que o juiz não vê e fala, em japonês, ele está dormindo. O juiz fala, está dormindo? Para, o Yoshida levanta e levanta os braços. O Royce, que não estava dormindo, estava se levantando imediatamente e fala, o que é isso? A gente invade o rim. Acho que o Roy até empurrou o juiz. Aquela confusão, os ânimos acirrados, pedindo para o Luta continuar, mas eles não disseram, não, não pode continuar a luta, acabou, acabou, acabou. Levantaram o braço do Yoshida e ali havia um sentimento de revolta enorme. Você não tem ideia que uma coisa é você perder, outra coisa é você ser roubado. E ali o Royce foi roubado. Não vou dizer que foi intencional, mas ele foi, vamos dizer assim, houve uma grande injustiça. Depois corrigido, inclusive, pelos japoneses que declararam a luta no contra. É, sim, sim, sim. O registro é esse, né? É, inclusive, um grande erro, né? Eu sou baita fã do Royce, não gostaria que ele perdesse, mas poderia até perder. Claro, claro. Se deixasse a luta seguir, vai saber qual. O Royce podia sair, como poderia caminhar para o... Como já havia perdido para o Sakuraba. Sem problema nenhum. Ele fez uma luta com o Sakuraba de uma hora e tanto e perdeu. Então, a gente estava num debate aí, o Fábio, uma turma aí que a gente gosta de falar de história de jiu-jitsu e luta e tudo mais, do Ivan Gomes com o... Não, com o Euclides Pereira. Perdeu, porque tem uma luta aí que parece que o Euclides perdeu, mas todo mundo contesta. Aí eu falei assim, poxa, qual o problema em perder? É, exato. Cara, é porque é arte marcial, então o cara não pode perder, porque vai ser desmoralizado. Poxa, que balela. Entendeu? em todos os esportes, o Michael Jordan, o Ayrton Senna, o Uno Futebol, os ídolos aí, já perderam, qual o problema? Não tem problema com isso, mas as pessoas não perdem crédito, né? Então, normal. Eu acho que há um mito muito bobo disso, cara. O cara é investível. Poxa, besteira. Besteira. Mas, ali, foi de forma injusta. Então, a gente volta para o vestiário, todo mundo revoltado, querendo fazer alguma coisa. a ideia era ainda tentar convencer o presidente do Pride, o Sakakibara, na época, a reiniciar a luta. Mas eles estavam irredutíveis, era possível. Então, a ideia era antes do final do evento que nós fôssemos fazer um discurso para o público e também para ficar na fita, registrado no evento. Sim, sim. Nossa posição. Então, foi feito esse pedido lá pelo manager do Royce, na época, e o Sakakibara concordou. Concordou. Então, houve a luta depois do Sakuraba com o Krokop. Sakuraba? Era o Krokop, porque eu lembro que o Royce estava em cima do ringue também, junto com você. é, é. Aí, nós, não, mas aí, quem vai falar? Pessoal, quando eles aceitaram, o Royce falou, não quero falar. Te largaram a bucha. O Royce falou, não quero falar, porque ele estava ali nervoso e cansado depois da luta. Tinha que ser inglês. Então, o, aí começaram a pensar na hipótese do grande mestre Helio Grace falar. Mas aí, eu lembro que o Royle falou, poxa, mas o papai pode ser vaiado, imagina, sem, não vamos colocar ele nessa posição. É, um grande mestre, não interessa, acabou de ser homenageado aqui. Aí, eu falei, não se decidiam. Quem fala, quem fala. Eu falei, eu falei, aí eu estava do lado do grande mestre, falei, se quiser, eu falo. Aí, o tio Helio falou, o Pedrinho vai falar. Aí, o pessoal me olhou assim, o Pedrinho vai falar. Aí, eu falei, caramba, o que eu fui fazer? 60 mil pessoas. Aí, não, 94 mil pessoas. 94 mil. O maior público da história do MMA. Estádio Nacional de Tóquio, que a capacidade é maior do que a do Maracanã, cheio, lotado. Então, o cara falou, vamos agora, acabou do crocote, vamos. Aí, nós fomos em direção ao ringue e no caminho para o ringue, o Helio Gracie de um lado, o Royce de outro, o Royler do outro. Fala isso, fala isso. Eu falei, me dá um papel e uma caneta. Fala isso, fala isso, fala isso. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Fala. Nós chegamos. Subi no ringue, passei pelas cordas, a decisão estava pronta. Três, dois, um, vai. Aí, o papel estava fechado na minha mão, nunca abri a mão. Eu com o microfone numa mão, você vê, minha mão está fechada, o papel estava lá dentro. e aí eu falei, pá, 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 fiz os pontos que eles me pediram para fazer. Aí, uuuh, vaia, vaia, aquela vaia estrondosa. No vídeo, você não consegue ter a ideia, mas era ensurdecedora. A vaia e o japonês ali na frente, isso não é do japonês, mas xingando, dando o dedo, uma coisa preocupante. Sim. Quando eu termino o meu discurso, a minha grande preocupação era que a tradução fosse feita de forma correta. Sim. Fidedigna. Eu estou preocupado. O que eles estão traduzindo? Então, quando acaba o meu discurso, a segurança vem e tira o Royce e o Hélio Grace. Eu fui falar com a tradutora, que eu tinha uma amiga que era tradutora, fui perguntar a ela se a tradução tinha sido feita de forma correta. Quando eu olho para trás, eu estou sozinho ali. E eu tenho que voltar para o vestiário. Então, eu vou andando rápido, e o uuuh, o pessoal jogando coisa, jogando papel, e eu andando assim. Legal. Foi uma experiência incrível. Mas acabou que deu tudo certo, e o que eu pedi na minha fala foi atendido pelos japoneses, porque eu falo ali, eu queria que o resultado dessa luta fosse modificado para a No Contest e que o Sakuraba desse uma nova, que vocês organizassem uma nova luta aqui para que o Royce possa lutar. foi organizada a luta, foi empate, mas o Royce teve o domínio da luta. Que legal, que legal. Bom, como a gente está falando, a gente está tendo uma conversa aqui tão boa que parece que isso não vai para ninguém, mas a gente tem que se manifestar. pessoal, a gente está gravando isso à noite, meia-noite já, a gente está aqui em casa, ambos, mas já está bem tarde, então eu queria agradecer ao professor Pedro pela gentileza, paciência em contar um pouco dessas histórias e trocar essa ideia com a gente aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim é um prazer e sempre que você me chamar eu estou à disposição. Eu acho que como você provavelmente tem visto, nós, meus irmãos e eu, nós temos feito um trabalho muito grande em prol do resgate, da preservação da história do jiu-jitsu. Nós vemos que há os entusiastas, os fãs da família Grace que muitas vezes sem querer contam histórias que não são 100% verídicas, exageros, não por mal, mas porque é o que eles acreditam, que eles leram, que eles pensam, porque as pessoas que viveram aquela época já não estão mais entre nós. Então, quem não é historiador, quem não é pesquisador, escutou a história de forma oral, então conta. E aí, do outro lado, nós temos os anti-Grace, aqueles que parecem que cultivam ódio em seus corações e aí contam a história também de uma forma muito deturpada, uma forma muito negativa que eu acho que não colabora em nada. Então, nós tentamos ser, apesar da nossa relação com o grande mestre Hélio Grace e com a família em geral, que é uma relação muito boa, muito positiva, nós buscamos ser objetivos. em relação à história. A história não pode ter, é difícil, mas nós temos que sempre separar as nossas emoções, os nossos sentimentos da história. A história, nós tentamos contar os fatos como eles aconteceram. Por exemplo, você está me perguntando do que eu vivenciei. Não tenho o que dizer. Então, eu estou contando aqui da luta do Royce com o Yoshida, eu estava lá, dos primeiros cinco UFC, eu estava lá, eu vi. então eu posso aqui te dar em primeira mão o que aconteceu. Com a história da década de 30, do que aconteceu no Japão, é mais difícil, porque as pessoas não estão mais aqui. Mas nós temos acesso aos jornais da época, nós conversamos com muitas pessoas que viveram essa história, então nós tentamos dar a nossa contribuição contando a história da forma que ela realmente aconteceu, sem os sentimentos, sem a raiva e também sem o espírito de fã, que também não contribui no momento de contar a história. Isso é um trabalho importante, eu sei que vocês vêm fazendo isso também, tem muita gente boa também fazendo isso, livros sendo escritos sobre o assunto, eu tento ler o máximo que eu posso, e aí a gente vai aprendendo e ao mesmo tempo também vai dando a nossa contribuição e colocando o nosso entendimento para o assunto. Maravilha, maravilha. Muito obrigado novamente, esse papo poderia seguir por mais boas horas, mas é isso aí, por hoje é isso, espero que a gente possa ter mais nesse tipo de papo, a comunidade do jiu-jitsu agradece, eu pessoalmente vou ficar muito feliz também. Eu gostaria de terminar também agradecendo aos seus irmãos, não estão aqui nesse papo, mas com toda certeza eles participam das suas falas, porque estão aí diariamente com você e contribuindo com essa evolução que vocês vêm trazendo para a comunidade do jiu-jitsu. Muito obrigado. Aqui não é Pedro Valente, são os irmãos Valentes. Eu aqui sou um porta-voz, mas o nosso trabalho é em conjunto e nós estamos sempre unidos em prol desses projetos que eu conversei aqui com você hoje sobre eles. É isso aí, muito obrigado. É isso aí pessoal, obrigado. Obrigado a você, grande abraço. E aí A CIDADE NO BRASIL